Esse corte é patrocinado pela KTO e utilizando o nosso cupom FBUTECO você ganha até 100 reais de bônus. Link aqui na descrição. O professor Milton Silva, ele mandou aqui um superchat, ele disse assim, Professor Celso, você é uma referência, amei seu livro sobre o Cássio. Muito obrigado, professor Milton. E aí ele complementa aqui, ele complementa, o nosso Corinthians tá difícil. Hoje eu gravei um vídeo a respeito do Corinthians aqui no canal. Falando dessa questão, dessa intenção de trazer o Márcio Zanardi, a demissão do Mano Menezes, toda essa campanha e mais do que isso também, esse início bem conturbado de gestão do Augusto Melo. O que você pensa desse momento do Corinthians? O pior é que o nosso Corinthians, eu professor Milton, ele não está difícil, ele é difícil. É uma história, outro dia, nessa coisa de história, um amigo me deu um livrinho, folhetinho, 1931, era uma biografia do Neco, que foi o primeiro ídolo corintiano. O Neco joga no Corinthians de 1913 a 1930. Tem um depoimento da TV Cultura que ele fala que ele pagava mensalidade para jogar no Corinthians e ele deu uma das primeiras bolas do Corinthians. e nesse livrinho de 1931, o cara está entrevistando ele, 31, mais de 90 anos. Aí no fim da entrevista ele fala para o Neco, obrigado, espero que seu time saia da crise atual. Aí ele fala, eu também. Então é uma coisa histórica, tem algumas coisas para o bem, o Corinthians é o time da superação, tem momentos de superação que fascinam as pessoas, mesmo que não são corintianas, olham, como é que pode essa superação? O fato da torcida ser do tamanho que é, é um exemplo. Tem essa coisa mística mesmo, que o corintiano se orgulha. Mas tem um outro lado que compra muita encrenca. Essa administração é só a ponta do iceberg ou o fim de uma linha. E vários problemas. Não podia um clube desse tamanho estar entre os dois candidatos que esteve, que estiveram num constrangedor debate na TV Gazeta, que todo mundo viu. Foi uma das coisas mais patéticas que eu já tive o desprazer de assistir. É muito vixe e muito eita, como a gente diz hoje em cima, hoje em dia. Você não sabe nem por onde começar. Dá a impressão que as pessoas mais bem-intencionadas se afastaram da vida política do clube, O Corinthians, historicamente, sempre teve problema em momentos de transição. O Corinthians teve problema no profissionalismo, quando vira profissional mesmo, né? 32 para 33, 1933. Teve crise. Sempre teve essa coisa muito personalista, no tempo dos Vicentes e do Matheus e dos Alfredo de Idade. E Vadielu e do Alibi. Um clube de 113 vai agora para 114 anos em setembro. E se você botava 10 anos mais de Dua Libi, 10 agora da dinastia Andrés, com os diferentes presidentes, mais de 10 de Vicente e Matheus, 10 do Vadielu, 10 do Alfredo de Nascimento e Idade, acaba metade da vida do clube e está com 5, 6 nomes. A coisa precisava ser mais democratizada. Não só o Corinthians, mas outros clubes de futebol. O Flamengo parece que tomou um rumo do ponto de vista financeiro, mas durante muito tempo o Flamengo era sinônimo de... Finge que paga, finge o que joga, como disse o Vampeta. Esses clubes, essa coisa da questão do clube social e do futebol, que é o carro-chefe, está muito mal parado em todos os clubes. O Cruzeiro passou por uma situação, o Corinthians, a diferença é que o Corinthians arrecada mais. Mas também por arrecadar mais, acha que vai resolver todos os problemas. Então, o Corinthians é um microcosmo muito parecido com o que é o Brasil. Eu sempre falo que o Brasil, a gente fala, poxa, devia ser muito mais do que é. Isso aqui não é uma ilha com um vulcão no meio, que todo mundo tem que correr para a beirada na hora da erupção. Isso aqui tem recursos, recursos naturais, recursos potencial. Eu, mal comparando, acho que o Corinthians é o microcosmo do Brasil. É muito potencial. E, infelizmente, gente que não sabe lidar com isso, sabe? E eu digo isso de carteirinha, porque, independentemente de eu trabalhar com isso, eu ontem estive com meu filho no estádio, fui de metrô, voltei desse CPTM, passei a tarde inteira com meu pai, aos 94 anos, sofrendo por causa dessas coisas. Então, eu sei exatamente o que é isso. Eu nunca deixei de ser um torcedor. Na hora que estou trabalhando, claro, não vou misturar as coisas. Acho que não é por isso que eu vou deixar de ver um pênalti, um impedimento. Ou benesses para uma eventual construção de um estádio, benesses políticas. Talvez até por isso, em alguns momentos, eu tenha alguns problemas com o torcedor, mais do Corinthians do que dos torcedores adversários. Porque há torcedores que acham que você tem que abraçar a causa cegamente. Depender o clube. E não é o meu papel, pelo menos não como jornalista. No sofá da minha casa, sim. Aí você comemora um lance roubado, a gente... Pô, quero mais é ganhar do Palmeiras um gol de mão. Que se dane, mano. E ontem, vendo de perto lá, você atribui o péssimo futebol estritamente ao Mano Menezes? Ou é muito mais embaixo o buraco? O Mano Menezes, que a essa altura já não é mais o técnico do Corinthians. Ontem, eu acho que especificamente, ele errou ao tirar o Ranieri do jogo. Todo mundo falou isso. Ranieri era um estádio inteiro, viu? Não é possível. E não tirar, por exemplo, o Maicon. Tem a cadeira cativa. O professor fez uma referência à minha biografia, à biografia que eu fiz para o Cássio. Eu não sou daqueles que acham que o Cássio tem que sair do time. Eu acho que você tem que melhorar o time para o Cássio. Eu concordo. E do ponto de vista histórico, em 61, um time chamado Faz-me Rir, o Corinthians teve um dos seus piores times. Ontem, o Plácido Bersi, na coletiva com o Mano, falou, olha, essa campanha é pior até que a do Faz-me Rir, de 61. Em 61, tinha um bolero, uma música lacrimosa, cantada por Edith Veiga. É Faz-me Rir, o que andam dizendo. E coincidiu com a campanha ruim do Corinthians, aí botaram o apelido de Faz-me Rir. Genial. Depois o time contratou vários reforços do Flamengo, Manoelzinho, Espanhol, Beirute, e acabou na posição intermediária do campeonato, sexto, embora no último jogo tomando 7 a zero da portuguesa, mas aquela era uma situação daquele time do Faz-me Rir, muito parecida com essa. Inclusive, porque cansado do time ruim do Faz-me Rir, Gilmar do Santos Neves, aquele que é o maior goleiro do Corinthians, se não for o Cássio, foi embora para o Santos. Então aí corre-se o risco dessa história se repetir, né? Cada um tem uma receita, um monte de gente deve estar me xingando aí, dizendo que para o Cássio e para o Fagner já deu, mas para a minha visão, precisava melhorar o time. O Mano não é o único culpado, tem lá a sua parcela, porque já devia ter dado tempo de ter algum padrão de jogo. Eu acho que o futebol hoje em dia está profissionalizado demais para a gente não fazer certas cobranças, sabe? Não dá para um time jogar hoje sem a bola passar pelo meio de campo, como acontece com o Corinthians há anos. Agora também não dá para um elenco ser tão mal formado há anos. Não dá para você ficar dependendo de um único cara para armar jogo, enquanto o nome dele não sai no BID. Isso não é profissionalismo, cara. E nós estamos em fevereiro, e aí nós estamos em fevereiro com um técnico que disseram que era o técnico que ia fazer o trabalho e agora já não é mais. Não, ontem o Augusto Melo deu uma entrevista dizendo que o Mano Menezes tem contato até 2025, não pensamos e não iremos abdicar do Mano aqui, pelo contrário, o que nós estamos buscando é um projeto para o Mano Menezes. Mas até aí o Augusto Melo falou também que tinha uma cláusula de 20 milhões, que quem ia pagar era a empresa que estava entrando. Exato. Ele falou que ia trazer o Gabigol. Exatamente. Deixou o Mateuzinho treinando lá e o cara voltou para o Fábio. O problema principal é, ele falou, se tivesse falado menos, cara, esse é o ponto central da coisa. Até porque ele tem em quem jogar a culpa, que a administração do Willian é uma das piores também. Ele chamou para ele, bateu no peito e agora ele tem que encarar. É por isso que eu não entro nesse discurso de um falando do outro, né? O do Willian falando dele, ele falando do Willian. A primeira pergunta que você tem que fazer é assim, e tu? O que é que tu fizeste? E é uma droga que já veio malhada antes da gente nascer, como diria o Cazuza. Precisa uma mudança estrutural. E eu não sei se a mudança passa pela Safi, mas passa pelo fim da Safiadeza. Sabe a Safiadeza? E não é só no Corinthians, não. E aí, nesse turbilhão, se cogita o nome de um treinador que como profissional só trabalhou no São Bernardo, nem fez uma gracinha tão grande assim, diferente do Carpini, que ano passado por duas experiências diferentes. Aguacenta, ele pega final de Paulista, pega o Juventude na vice-lanterna, entrega na vice-liderança da Série B. O Zanardi é um cara que pegou o São Bernardo profissional em 22, ele até sobe da Série D pra C. Ele, no segundo ano, faz um Campeonato Paulista interessante, ele perde pro Palmeiras aquele jogo de quartas de final ano passado, que é um bom jogo, um jogo que ele dificulta pro Palmeiras, mas já na Série C ele não foi bem ano passado pelo São Bernardo. O Campeonato Paulista do São Bernardo agora não é um time que tá chamando tanta atenção como chamou ano passado. Ganhou do Corinthians. É, mas ganhar do Corinthians, hoje o Ituano, que tá brigando pra não cair, ganhou. Não é, com esse time do Corinthians não tá se mostrando um grande mérito. E aí, a gente observa, eu ouvi falar, por exemplo, que ele trabalhou junto com o Augusto Melo na base do Corinthians anos atrás. E teve um problema sério, né? Teve um problema no Sub-17, ele acaba demitido do clube por causa, eu não sei qual é a culpa ou a inocência dele nessa história, mas se você dá um Google no nome do Zanardi, você vai ver associado a um caso que dizia que cobrava um pedágio de garoto pra ser estalado. Isso eu não sabia, cara. Tinha alguém com o nome que ele disse na época, numa gravação, nem a voz do meu pai, tô muito chateado, meu pai tava faturando com o meu nome, eu não sei qual é a culpa ou qual é a inocência. O fato é que é mais um BO. Mais um BO. Todo movimento dessa diretoria tem sempre um BO. Todo mundo. E tem o ponto dele, do regulamento do Paulistão, impedir que ele treine um time do mesmo campeonato. Fora isso também. Ou seja, se ele chegar hoje no Corinthians, quem vai treinar o Danilo, ele vai assumir depois o Paulistão. Então por que tanto é incrente? A administração anterior também, quando trouxe o Cuca, trouxe o Cuca em meio de uma turbulência. Parece que gostam de turbulência. Eu, particularmente em relação ao Zanardi e ao trabalho dele, acho que foi um dos bons trabalhos do Campeonato Paulista passado. O Saberado é um clube estruturado. Tem uma empresa por trás que acho até que hoje tem uma mentalidade mais profissional que a do Corinthians. Sem dúvida. Claro que não tem o tamanho do Corinthians. Sem dúvida. Mas sem dúvida. Mas é uma troca que o Zanardi vai fazer de um ambiente muito mais profissional. Me impressionou o trabalho dele. Tivemos a oportunidade de conversar com ele ao vivo na ESPN, na época. E eu falei, esse é um dos caras, assim como o Carpini. Mas isso à parte, tem sempre um problema. Tudo tem um problema. Contratação do Ranieri não tinha depositado o dinheiro do Cuiabá. Contratação do Garro não pode inscrever. O Mateuzinho participa de um treino aberto e não fica. O Lucas Veríssimo foi embora quando... Mas tudo. Tudo o movimento. Tudo o movimento. Teve até alguns momentos que eu considerei positivos. Por exemplo, cogitar vender naming rights do CT, Joaquim Grava. Ótimo. O caso do patrocínio novo, questão da multa à parte, o Melo conseguiu um valor que seria maior do que o prometido à administração anterior. Mas parece que cada passo à frente dá dois ou três atrás. O corintiano está com medo. Eu perguntava ontem na Arena, na Neoquímica Arena, eu não sou a favor de merchandising, mas o cara está pagando, o nome é esse, a gente tem que dizer, não é verdade? É. Isso é jornalístico. O nome agora é esse. Então eu perguntava para o pessoal ali no estádio e as pessoas falavam que estão com medo, os corintianos estão com medo tanto de ver resultado e jogo, quanto de ver notícia. Hoje já teve de novo, de ontem para cá, já teve o caso da queda de um técnico e da vinda de um, com todos esses senões. Como é que pensa em trazer alguém que pelo regulamento do campeonato não pode treinar o time? Isso é loucura, cara. É o Deus do céu. Olha, com essa intensidade eu nunca vi.